Música Este programa é livre para todos os públicos. Olá filho e filha do Pai das Misericórdias, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Santuário. Hoje sábado, também um dia dedicado a Nossa Senhora, a Virgem Maria, e ao final desse nosso momento de oração, de reflexão, vamos rezar a Pietá, pedindo a Misericórdia de Nossa Senhora da Piedade, a Pietá. Do Salmo 119, Salmo 119, versículo 160. Salmo 119, versículo 160. Lembrando que nesses dias nós temos meditado também o Catecismo da Igreja Católica, e depois eu quero ler um trecho aqui para você do parágrafo 215. Mas a leitura de hoje, parágrafo 160, desse Salmo que é bem longo, o Salmo 118, diz assim, O resumo da tua palavra é a verdade. São para sempre as tuas normas. Deus, ele revela a verdade, Deus, ele é a verdade. Diante de tantos nomes de Deus, do único Deus, um dos outros nomes e do como ele se revela, ele se revela como a verdade. Neste nosso mundo, onde a mentira muitas vezes predomina para que se ganhe algo, para que se tenha vantagem em alguma coisa, quantas vezes a mentira acaba prevalecendo. E vamos nos lembrar que lá no livro do Gênesis, também houve uma mentira por parte da serpente, onde ela enganou os nossos primeiros pais, enganou Adão, enganou Eva, e eles também ludibriados pela mentira, com o desejo de ser Deus, de ser como Deus. Infelizmente, também mentiram, também enganaram. Não, não fui eu, não foi a mulher que o Senhor me deu. E a mulher, quando foi questionada, não, foi a serpente. Ninguém quis assumir o seu erro. É um problema, não é minha gente? A mentira, de fato, ela acaba acarretando outros pecados. A falta de responsabilidade. Então, a mentira é um grande mal que nós devemos combater. E Deus se revela como Deus da verdade. O parágrafo 215 do Catecismo da Igreja Católica diz isso. O princípio da tua palavra é a verdade. Tuas normas são justiça para sempre. Sim, Senhor Deus, és tu que és Deus. Tuas palavras são verdade. É por isso que as promessas de Deus sempre se realizam. Deus é a própria verdade. Suas palavras não podem enganar. Minha gente, vamos pensar, vamos fazer uma reflexão, então. Neste dia, neste sábado que nós estamos vivendo, Deus, Ele é verdade. E vamos nos lembrar que Jesus também se apresentou assim, não é? No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade que veio ao mundo. Ele é a verdade que veio confirmar a verdade que se revelou aos antepassados, aos profetas. Deus, Ele é Pai, com o Seu Filho Jesus, com o Espírito Santo e Ele é a verdade. Façamos um bom exame de consciência neste dia, meus irmãos, para verificarmos se estamos na verdade. Se nós estamos na verdade, nós estamos em Deus. Se nós estamos na mentira, nós estamos com o inimigo. Você está com o inimigo ou está com Deus? Você está com o inimigo ou está com o amigo? Com o amigo, Deus, com o amigo, o Senhor. Meus irmãos, peçamos essa graça por intercessão de Nossa Senhora, a grande amiga de Deus Pai. Por isso, o Pai, também vendo a verdade nela, confiou a ela a graça de ser mãe do Senhor, mãe do Seu Filho, que veio para salvar o mundo. Meus irmãos, se nós também vivermos na verdade, Deus vai colocar cada vez mais a Sua graça, vai depositar a Sua confiança em nós, mas precisamos viver na verdade. Viva na verdade na Sua casa, viva na verdade no Seu trabalho. Não devemos ser honestos em tudo aquilo que realizamos? Sim! Então, é bom que nós sejamos honestos, dentro de casa, no trabalho, na igreja, em todo e qualquer lugar, que a verdade prevaleça, que a verdade, que é o próprio Deus, possa estar em nós, em cada relacionamento, em cada situação da nossa vida. E se pela mentira, o pecado entrou no mundo, pela desobediência, o pecado entrou no mundo, meus irmãos, através da obediência, através da verdade, a graça também entra. Viva na verdade, viva na graça de Deus, viva na santidade, vivamos, meus irmãos, na verdade. Diga a verdade ao seu pai, à sua mãe, diga a verdade ao seu filho, apresente a verdade, que é Deus, na vida dos seus, na vida dos nossos. Que o Senhor nos conceda esta graça de acolher a verdade que é Ele, mas também de viver na verdade. Que o Senhor nos conceda esta graça neste dia, por intercessão de Nossa Senhora Apietá. Antes de fazermos a nossa oração, quero trazer aqui um testemunho. É a Kelly Cristina Silveira, de Ibitinga, São Paulo. Sempre tive o sonho de ser mãe, e mesmo após saber que meu marido tinha um problema de infertilidade, não desanimei. Com muitas orações e muita fé em Deus, Pai das misericórdias, eu e meu marido conseguimos engravidar. Após uma gravidez muito tranquila e sem nenhum problema, minha filha nasceu, e descobrimos que ela sofria com um desconforto respiratório. Foram mais de 30 dias na UTI neonatal. Dias muito difíceis, mas Deus sempre esteve ao nosso lado. Com 24 dias de vida, minha filha teve que ser submetida a uma cirurgia para correção de PCA. E passados três dias, ela já respirava sozinha, sem a ajuda de aparelhos. Passados dez dias, ela recebeu alta e pudemos, enfim, levá-la para casa. Uma grande bênção para nós. Doei ao Pai das misericórdias, doei ao santuário uma corrente e um pingente, com muito amor e carinho, em forma de agradecimento a Deus, pela cura da minha filha, a Bianca Silva Silveira. E agradecendo também a Canção Nova, que nos ensina sempre a ter fé no caminho junto ao Pai. Deus abençoe a toda a família Canção Nova, a Kelly Cristina, de Ibitinga, São Paulo. Obrigado Kelly, obrigado ao marido da Kelly, porque vocês confiaram no Pai das misericórdias. Obrigado pela doação que vocês também fizeram aqui. Se você também deseja fazer alguma doação, algum pingente, anel, ouro, para ajudar, nós ainda precisamos, aqui no Santuário do Pai das misericórdias, para continuarmos a cuidar da casa do Pai e a continuar a cuidar das almas. Quero confiar você, as suas intenções, hoje sábado, também a Nossa Senhora da Pietá, e façamos essa oração no Devocionário, que está na página 106. Virgem Maria, Senhora Pietá, Mãe da Misericórdia, colocamos-nos como filhos necessitados de colo. Mãe piedosa, são tantos os nossos pedidos, mas queremos, sobretudo, vos agradecer, pelo carinho e pela acolhida de Mãe. Acolha, Mãe, esta nossa humilde oração. Faça o seu pedido com fé, também, a Nossa Senhora da Pietá. Filha amada do Pai das misericórdias, Mãe da misericórdia de Jesus Cristo, e esposa do Espírito Santo. Amém. Sobre você, sobre as suas intenções, por intercessão de Nossa Senhora da Pietá, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Mãe do Pai das misericórdia de Jesus Cristo,